Essa imagem, a família chega no carrinho branco, a mãe está desesperada, a criança de oito dias, oito dias de vida esse bebê. Sabe o que aconteceu? O bebê se engasgou e aí não respirava mais, foi rocheando, rocheando, a mãe catou o carro junto com o pai e falou meu Deus do céu, vamos pedir ajuda. Passando em frente o corpo de bombeiros, eles entram desesperados e lá tem um bombeiro de plantão. E você acompanha comigo o momento em que o bombeiro começa a fazer o resgate ou aliás desengasgar esta criança. A mãe está ali, parada, em choque, nós temos um bombeiro de vermelho e nós temos um outro profissional que está de amarelo. Não é amarelo, parece ser amarelo, mas é aquele uniforme do bombeiro. E aí ele corre, é amarelo, é de incêndio, aquele um pouco mais verde, com cinza, cada um enxerga de uma cor diferente. Mas enfim, isso não é o foco. E aí depois na sequência, já dentro da base, eles continuam o processo de reanimação desta criança de Maringá. Exatamente, Bruno, como você bem descreveu, foi isso que aconteceu. Desespero da mãe ao amamentar a criança, ficou ali, percebeu que a bebezinha de oito dias estava sufocadinha, gritou com o pai, gritou por socorro. O pai e a mãe colocaram a bebezinha ali no carro e a primeira ideia que vieram, a primeira ideia que o casal teve, levar até o destacamento dos bombeiros ali na cidade de Mandaguari. Rapidamente o Cabo Benaz, preparado, já pegou a bebezinha, já fez os procedimentos, até que voltasse a respirar. Na sequência, a bebezinha foi encaminhada ao PAN, pronto atendimento municipal, ali bem próximo também ao destacamento dos bombeiros. Um alívio para a mãe, um alívio para o pai e com certeza de parabéns ao Cabo Benaz. Inclusive, Bruno Peruca, ele gravou um vídeo contando em detalhes como foi o salvamento. E ele atribui também a Deus a oportunidade que ele teve de salvar a vida dessa bebezinha. E vocês acompanham agora aqui no Tribuna da Massa. Eu tive a felicidade de fazer uma manobra para desengasgar essa criança e ela é encaminhada posteriormente ao PAN e passa bem. Então eu estou fazendo esse vídeo para alertar os pais que durante o pré-natal, ou mesmo depois, procuram informações a respeito dessas manobras que são simples de ser feitas, mas que em um momento de desespero dos pais, às vezes eles têm um pouco de dificuldade. Eu tive que saber com os médicos, ou até com todos os bombeiros, alguma orientação para essas manobras, para que, no caso desse, o casal tenha condições de salvaguardar a vida dos filhos. Estou muito contente, estou muito feliz do atendimento ter sido feito com sucesso, agradecendo principalmente a Deus e deu a capacidade de prestar esse socorro. Seguinte, 11h54, o que eu quero falar para você? Nessa imagem número 2 aí, que é essa imagem que mostra a parte interna, eu quero chamar a atenção de quem é pai, de quem é mãe, de quem é o responsável. Olha o procedimento que o bombeiro vai fazer. A criança está engasgada, então ele vira a criança com a barriguinha para baixo, ele coloca aqui no antebraço, ele coloca a barriguinha da criança, e na mão ele segura com os dedos o queixo da criança, porque a criança em 8 dias, ela não tem ainda condição de segurar o peso da própria cabeça. Então ele coloca a barriguinha para baixo, segura no queixo, o queixo com os dois dedos, e aí ele vai fazendo essa manobra que é o seguinte, a cabecinha da criança mais voltada para o chão, as perninhas mais para o ar, e ele vai batendo nas costas desta criança, é um processo para desengasgar. Ou seja, você que está aí, vai batendo nas costas, vai dando os tapinhos mais fortes nas costas da criança, batendo nas costas, sentindo a cabeça meio que escorregando a mão. Então esse é um processo para desengasgar. Ô peruca, ainda fiquei com dúvidas. Vai no YouTube, coloca assim, os primeiros socorros, como desengasgar a criança recém-nascida. Você vai ter 1.200, 1.500 profissionais que fizeram vídeos diferentes, explicando a mesma técnica para você que é pai, você que é mãe. Porque às vezes você mora longe, não vai encontrar um bombeiro perto, não vai encontrar um profissional, e é o seu filho. Então é importante você entender a técnica para desengasgar. Já aconteceu comigo? Já aconteceu comigo. com o meu filho, engasgar a minha filha, e eu ter esse conhecimento, que ajudou muito. Então é importante você em casa entender a técnica, entender o processo, para evitar que algo pior aconteça, até mesmo não só para o seu filho. Às vezes o vizinho está na rua, alguém vem, um desesperado. Então é importante a gente se atentar a isso. 11 horas e 56 minutos, girando aqui.